E aí Essa tá dizendo que ele gosta de banana, é verdade, não é? É, é, porque é Não, mas o que tá, qual o meu irmão não gosta de banana? Se der um banana pro cachorro aí, compra Não, ué, nem todos Tartaruga com banana, urso com banana, qualquer coisa Quem não curte uma banana aqui? É, eu não curto a banana não, mas eu sei que um cara que curte, hein, que é o Peck O quê? O que você tá falando aí? Só porque minha camiseta é amarela? Só que tem detalhes em amarelo no meu moletol Se der essa camiseta podia ser todas as cores do mundo, por que é amarelo? Porque o Peck Mim é amarelo É, é, porque o Peck Mim é verde, né, Mike? Vamo, vamo... Ô, Mike Vai ser o Peck da banana A gente não tá vendo que eles se encontraram, velho Cê tá... Que... 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 Assustei de mim, Nath Não, se você tem que lembrar que é Pev Nath Onde é que tá? Ele tá no... Tadada Ai, tá Tara Tá Tara Tá Tara Tá Tadada Já matei, já matei Já matei Para de cantar a música daquele Reggae Nem é Reggae, que eu to falando Reggae Nossa, Ben Ô, tô perdido aí Ô, não teve como... Oh my god! Eu assustei de vergonha!